Neste mês de novembro, estamos todos nós, urologistas, promovendo a campanha Novembro Azul. Esta campanha tem como objetivo alertar a população masculina a respeito da importância da realização do exame preventivo do câncer de próstata. Quando o diagnóstico do câncer de próstata não é realizado precocemente e nós identificamos a doença tardiamente, muito pouco nós podemos fazer. Quase sempre esses homens acabam evoluindo para a morte. Não deixe de fazer o seu exame preventivo.